Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. É sempre uma alegria a gente passar essa hora juntos, conversando algo, alguma coisa importante para a vida da população, para esse, mas também dos estados vizinhos que nos acompanham. Queria agradecer pela audiência, pela preferência que vocês têm com o Diálogo Aberto. Como eu disse, a cada programa a gente procura levar um tema importante. Hoje, por exemplo, nós estamos em pleno inverno na Amazônia, onde tem muita chuva e essas chuvas muitas vezes ocasionam uma série de doenças. Por que elas são mais frequentes nesse período? Imagine a dengue, se prolifera muito fácil, a própria gripe, a leptospirose, a influência, quer dizer, uma série de fatores ligados à chuva causam essas doenças. Nós queremos conversar hoje por que acontece isso. Como se prevenir? Qual é o melhor modo para agir? Quando as pessoas estão com algum sintoma, o que é que elas devem fazer? Como diferenciar, por exemplo, uma dengue de uma simples influência? Hoje nós vamos conversar sobre esse tema. E a nossa convidada é Eula das Neves, da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do município de Belém. Bem-vinda, Eula. É uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um assunto que faz parte do dia a dia, né? Nesse período de chuva a gente tem acompanhado muito isso. A gente vê os postos de saúde, todo crescendo o número de pessoas que visitam. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Realmente, nesse período chuvoso belenense, nós temos que redobrar a atenção com os cuidados da saúde por causa das águas das chuvas que trazem, além da refrescância do nosso período, mas também traz algumas doenças. Então, a gente tem que estar sempre atentos a doenças como a gripe, a influenza, a leptospirose, hepatite e outras doenças que nós vamos estar conversando aqui. Por que é tão fácil a proliferação dessas doenças nesse período de chuva? Devido ao seu alto poder de disseminação. Essas doenças têm como característica comum o alto poder de disseminação, mas associado ainda com os fatores ambientais, como a queda da temperatura, a baixa umidade, né? E o maior aglomerado de pessoas em locais pequenos favorece essa disseminação dessas doenças, principalmente as respiratórias. Certo. Por isso que aumenta as ocorrências, porque as pessoas, a gente nota aqui nos postos de saúde, nos hospitais, muita gente procura, a gente vê nas casas também, muita gente que está com problema de gripe, problema de... Sim. As doenças respiratórias, como influenza, como meningite, a leptospirose, elas aumentam de frequência, elas são mais frequentes nesse período, tem maior incidência, maior número de casos novos chegam nas unidades de saúde, que são as portas abertas do SUS, e chegam essas notificações até nós, a vigilância, que a gente começa a proceder com a investigação para estar tendo controle, diminuindo a disseminação dessas doenças. Vamos falar um pouquinho, então, dessas doenças, né? São essas várias doenças que ocorrem. Eu queria que você dissesse quais são essas mais frequentes e dessas características de algumas delas. Nós podemos estar falando que as mais frequentes, as mais comuns que nós recebemos, aumenta o número de notificações, aumenta o número de casos nesse período chuvoso, são as doenças respiratórias, como eu falei, a influenza, que é a tão conhecida gripe, o H1N1, e a meningite. A influenza, ela pode ser caracterizada como aquela virose causada pelo vírus influenza, daí o seu nome, e ela vem acompanhada de febre, de tosse, dor de garganta, associada ainda com a falta de ar, a dificuldade de respirar. Já a meningite é a infecção das meningites, né, que é as membranas que recobrem o cérebro e a medula espinhal, e ela está associada, ela vem acompanhada com a febre também, febre elevada, vômitos e a dificuldade de movimento do pescoço, da nuca, né, a rigidez da nuca. Além dessas, tem a leptospirose, que é associada à contaminação da água ou de alimentos pela urina do rato, de roedores. Os sintomas mais comuns na leptospirose também é a febre, acompanhada de dores musculares, dor de cabeça, mas principalmente, que é uma característica comum da leptospirose, as dores na região lombar e na panturrilha, na batata da nossa perna. Também tem as hepatites virais, a dengue, o chikungunya, né, essa nova doença, sim. A própria malária também. Sim, também a malária. Belém, ano passado, não registrou nenhum caso de malária. Os casos que houveram no Pará, no estado, foram dos interiores, mas ela também está associada a esse período chuvoso, sim. A chikungunya, como é que está a situação? A febre do chikungunya, Belém, não tem... A Amapá, que tem um... Amapá, Bahia e Minas Gerais são os casos, são os estados que têm casos no próprio município, né. Belém não tem autoctonia, que nós falamos, que são casos próprios do nosso município. Os oito casos que tiveram confirmados vieram de fora, se contaminaram em outro local, em outro país, em outro estado, e adoeceram aqui. Foram oito casos confirmados, ano passado, e esse ano nós temos três casos em investigação, aguardando o resultado do laboratório. Sim, isso daí que é... Agora, como as pessoas devem proceder? Porque você falou de alguns sintomas dessas doenças, que são muito semelhantes, né? Fébre, dor de cabeça, mal-estar, é um pouquinho, tanto da gripe, quanto dessas outras que você falou. Como é que as pessoas devem proceder? Quais são os passos que elas devem dar se elas começarem a sentir algum tipo de reação como essas? Como você falou, Eduardo, essas doenças, elas têm em comum a inespecificidade dos sintomas no início. Todos apresentam o mesmo sintoma, principalmente a febre. Então, o que diferencia uma da outra? Quem vai dizer, quem vai dar um diagnóstico exato é a equipe de saúde, é o médico. Por isso que a população, ao perceber o início de um desses sintomas, não tentar tratar em casa, não tentar se curar sozinho, e sim procurar uma unidade de saúde, porque lá tem profissionais capacitados para fazer o diagnóstico e diferenciar, para até dar um tratamento adequado e oportuno, de maneira eficaz. Lá, além dos sintomas clínicos, da investigação dos sintomas clínicos que eles vão fazer, que são os sinais e sintomas, eles também vão procurar os fatores epidemiológicos, procurar vínculos, o risco de exposição a determinados locais, o risco de vulnerabilidade, fazendo essa associação do diagnóstico clínico com o diagnóstico situacional da pessoa, eles vão poder estar investigando melhor cada caso e estar fazendo o manejo clínico correto, para que seja o tratamento oportuno e eficaz de cada caso. Essas doenças, de modo geral, acometem mais crianças nesse período? Adultos, pessoas da terceira idade? Como é a situação aqui no município de Belém? Essas doenças, elas acometem a todos de uma forma geral, porém, nas populações de riscos que são as crianças menores de 2 anos, portadores de doenças crônicas, pessoas imunodeprimíveis, idosos, elas têm uma maior patogeneicidade, um maior impacto, o maior poder de estar causando maiores danos a elas, então esses são os grupos de risco que têm um elevado grau de gravidade da doença, idosos maiores de 60 anos, as crianças menores de 2 anos, os extremos da idade, os portadores de doenças crônicas, esses são os mais acometidos porque têm maior gravidade. Geralmente, essas doenças como a dengue, como a gripe mesmo, elas são autolimitadas, depois de um período de uma semana, mais ou menos, o próprio organismo reage e a pessoa, com o tratamento logicamente adequado, ela vai se recuperar, está se recuperando, evoluindo bem dessas doenças, porém, no grupo de risco que deve ter maior atenção, porque eles sim, eles têm essa maior predisposição para a doença estar sendo mais grave nesses grupos de risco. É, um problema que acontece com muita frequência, nesses casos, é a automedicação, porque as pessoas muitas vezes pensam, aí é uma gripe, aí eu tomo um remedinho, tomo um... como é que essas pessoas devem proceder? A automedicação é uma coisa aconselhável, mesmo que sejam problemas que a pessoa ache que sejam simples, né, vamos dizer, é uma gripe, é uma tosse, é um mal-estar ou uma febrezinha, como é que elas devem se comportar? Eu queria que você falasse dessa questão da automedicação, que infelizmente ainda é uma coisa muito corriqueira, né? Sim, a automedicação jamais deve ser realizada, jamais deve ser feita, por quê? Ela mascara os sintomas, aparentemente você está bem, porque a dor de cabeça passou, porque a febre baixou, mas se não for tratado a doença na sua base, né, fazendo com que o seu organismo realmente responda, reaja aquela infecção, você vai estar mascarando e vai estar piorando, que quando ela voltar, né, quando passar o efeito do medicamento, vai voltar com mais severidade. Então não é aconselhável, porque mais caro o diagnóstico da doença, dificulta quando você vai procurar o posto de saúde, uma unidade de saúde, dificulta o manejo clínico, dificulta o diagnóstico pelo profissional de saúde e você deixa para procurar só quando já está realmente, extremamente grave a situação, quando os sintomas inespecíficos, né, como eu falei no início, os sintomas iniciais já atingiram uma gravidade maior e já tem um prognóstico muito pior. Então por isso que não deve ser feito a automedicação, porque ela realmente mascara a doença. É, o que é que você aconselha aí, Eula, nesse sentido? Porque muitas vezes a pessoa diz, não, é uma coisinha simples, aquilo que eu dizia antes, é uma coisinha simples, vou tomar esse remédio. Que tipo de conselho também nesses casos, né, porque muitas vezes o organismo fica, reage com mais, vamos dizer, mais dificuldade para poder enfrentar aquela gripe. Como que ela deve fazer em situações assim, de procurar quem é que ela deve procurar, quem é que ela deve, porque infelizmente, como eu dizia antes, existe muito essa tendência a tomar um remedinho ou então quando toma chá, toma alguma coisa assim, queria que você explicasse isso. Sim, né, a gente sempre tenta dar o nosso jeitinho, porém isso dificulta, isso atrapalha. Na presença de qualquer sintoma, mesmo que seja leve, mesmo que seja específico, tá buscando primeiramente o serviço de saúde, as unidades de saúde, porque como eu falei, lá vai ter o profissional que vai estar orientando o tratamento adequado para que você realmente se recupere da doença, da infecção. E tratando em casa, você não vai saber o que você realmente tem e você não vai poder dar um destino adequado, né, um desfecho adequado daquela infecção. Então é sempre, vai ser, tratando em casa, sempre vai ser, eu acho que é isso. E você buscando uma assistência médica, você vai ter realmente a certeza, um acompanhamento, sim, você vai ter certeza do que você tem, vai tratar adequadamente, vai se recuperar muito bem. E depois tem um aspecto que muitas vezes a pessoa toma um remedinho desse, sente que está melhor, coisa assim, e não vai, não procura o profissional, não procura o posto de saúde. E depois essa gripe fica mal resolvida, vamos dizer assim, não se cura completamente e mais tarde ela vem de uma forma pior, não acontece com muita frequência isso? Sim, sim, o que acontece, mas como eu falei, mais cara a doença, mais cara, como você falou, uma gripe, quando o efeito do remédio, né, do chazinho, daquele remedinho que você tomou, passar, vai voltar e vai voltar com severidade maior, vai voltar mais forte. E isso contribui para que depois, posteriormente, já o manejo clínico seja, tenha que ser, na verdade, mais intenso. É o que acontece na gripe, é o que acontece na influência. As pessoas deixam para procurar assistência médica muito tardiamente e quando vão procurar, já necessitam de uma internação hospitalar, já necessitam... O tipo de bronquite, pneumonia... Sim, né, já tem as infecções secundárias que nós falamos, né, que é uma pneumonia grave, uma bronquite, isso complica, isso faz com que o seu organismo leve mais tempo para se recuperar ou então nos grupos de risco, principalmente, leve ao óbito. É importante se prevenir logo. Então, a orientação que a Secretaria de Saúde, mas também os profissionais de saúde dão, é justamente essa de procurar, nos primeiros sintomas, você procura um especialista para verificar o que é justamente nesse período que estamos mais vulneráveis, não é assim? Sim, todas as unidades, todos os postos de saúde, todos os hospitais, eles possuem treinamento, possuem capacitação adequada para estar manejando clinicamente cada caso. Então, é de extrema importância que a população tenha consciência de, nos primeiros sintomas, estar procurando esse serviço para que ele não evolua para uma forma mais grave, para um prognóstico pior. E sim, estar logo quebrando, né, a cadeia de transmissão também, estar controlando essa doença. A busca rápida, a busca ágil aos serviços de saúde, ela também contribui para isso, Eduardo, para que haja uma quebra no controle da transmissão da doença. Porque enquanto eu estou tratando somente em casa, outras medidas de controle não vão ser tomadas. A partir do momento que eu aciono o serviço de saúde, eu não vou ter só aquele atendimento clínico lá, com o médico, com o enfermeiro, qualquer outro profissional. Mas também eu vou ter outras medidas de controle, como a exemplo da dengue. Toda vez que uma pessoa com suspeita de dengue procura o serviço de saúde, ela é atendida, é feito o tratamento, ela é orientada e, posteriormente, é feita uma notificação. A notificação é a informação de um caso suspeito da doença. E nós, da Vigilância Epidemiológica, a nossa equipe qualificada, vai até a residência e vai estar entrando em contato com esse paciente para estar verificando os focos de dengue na residência, para estar verificando se existem outros casos suspeitos na rua, no trabalho, em qualquer outro lugar que essa pessoa frequente. Vem como também tem equipe de endemias da Vigilância e Saúde, também que faz a visita técnica para estar procurando foco nas residências, está colocando os larvicidas, os inseticidas, para estar eliminando, quebrando a cadeia de transmissão da doença. Ok. Nós vamos dar uma pequena pausa e continuaremos conversando um pouquinho também sobre a importância da prevenção, já para não chegar a esse, sabendo que nesse período as coisas são mais fáceis, as doenças chegarem, né? Como fazer para se prevenir? Vamos para o nosso apoio cultural, retornamos logo em seguida com a Eula das Neves, aqui da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Belém. Espero vocês. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando hoje com a Eula das Neves, da Secretaria Municipal de Saúde, sobre essas doenças que ocorrem com muita frequência no período chuvoso. Como nós dissemos no primeiro bloco, estamos em pleno período chuvoso aqui na Amazônia e uma série de doenças, né? Como a gripe, mas também a dengue, a malária, a chikungunya, quer dizer, todas essas doenças vêm em evidência e as pessoas procuram mais, ficam mais debilitadas por uma série de fatores. Eula, e a questão da prevenção, ainda é o melhor modo para evitar essas doenças? Como viver bem essa prevenção? Porque, como você dizia no primeiro bloco, as pessoas procuram só quando já estão no estágio avançado da doença, né? Sim. As pessoas têm essa dificuldade, né? Essa falta de consciência, de estarem se prevenindo, melhor prevenindo que remediar. Então, o melhor caminho de estar evitando a doença é a prevenção, é aquelas medidas que podem ser simples e pequenas, mas que eu posso estar realizando, eu posso estar prevenindo complicações, estar adoecendo, estar contribuindo com a minha saúde. Então, realmente, a prevenção é o melhor caminho de estar evitando as doenças desse período chuvoso. E quais são essas medidas, você dizia? Quais são as melhores formas, os melhores modos de se prevenir dessas doenças? Pensando nessas doenças desse período, como é que as pessoas devem fazer? Cada doença, cada grave, eles têm uma medida de prevenção peculiar. Falando das doenças respiratórias, como a influenza e a meningite, o melhor meio de nós estarmos evitando essa doença é estar evitando locais aglomerados, locais fechados, ambientes, ele deve estar arejado, limpo, de preferência, com janelas abertas, com aquela luz solar do início do dia. E está fazendo a etiqueta respiratória, que é estar usando lenços descartáveis ao espirrar, ao tossir, estar desprezando esse lenço e nos lixos, nos locais adequados, estar mantendo o quadro vacinal das crianças em dia, não estar deixando atrasar o esquema de vacinação. Em relação à dengue, a melhor medida de prevenção é estar combatendo o foco do mosquito da dengue, para estar interrompendo a cadeia de transmissão, é estar eliminando aquelas poças de água, aquelas coleções de água que ficam principalmente depois de uma chuva no canto da garagem, da varanda, não deixar a água parada, não deixar a água acumulada, que é estar eliminando o criadouro do mosquito da dengue. Em relação à leptospirose, é estar evitando o contato com águas contaminadas, próximas de bueiro, a balas, a canais, estar condicionando os alimentos em locais adequados para que ele não esteja contaminado com essa água, estar longe de goteiras, em locais elevados, em casos de áreas de casas com alagamento. Isso é uma questão que você colocou agora que é importante, a questão da água contaminada. Como as pessoas devem fazer? Porque com a chuva, muitas vezes, até mesmo a água de bebê, ela fica com problema de contaminação. O que é que a pessoa deve fazer? Como ela deve se prevenir da água contaminada? Que sugestões aqui você dá? Deve estar se prevenindo, no caso de áreas alagadas, que é inevitável que a água chegue até a residência, é após o período da chuva, quando ela estiar, você está fazendo a limpeza da sua garagem, da sua sala, daquele local que teve o alagamento, usando proteção, como luvas e botas de borracha. Se isso não for acessível, pode estar usando no lugar das luvas e das botas, saco plástico duplo, colocar um dentro do outro e colocar nos pés e nas mãos. Está procedendo com a limpeza e a eliminação de toda a água da chuva acumulada. Se possível, está diluindo duas xícaras de hipoclorito de sódio em 20 litros de água. Nem todo mundo sabe o que é isso aí, hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio é a popular água sanitária. Hipoclorito de sódio também é distribuído nas unidades de saúde. Essa é você chegar em uma unidade de saúde e está solicitando o hipoclorito de sódio que eles vão estar liberando, está justificando para que o hipoclorito de sódio, mas o hipoclorito de sódio é a nossa água sanitária, a nossa que boa. Certo, quer dizer, e qual é a quantidade que você tem essa água que está contaminada e precisa beber, vamos dizer, em alguma situação, quem está nos acompanhando talvez na região ribeirinha, aí ela coloca que quantidade, vamos dizer, ou porque muita gente coloca para ferver a água, para... Também, pode ser outras formas, é estar fervendo a água, ou está clorando, com o hipoclorito. E qual é a quantidade, dependendo da proporção? Duas gotas para cada um litro de água, duas gotas para cada um litro de água é o suficiente para estar colocando na água. e, de preferência, o hipoclorito das unidades de saúde. Então, pessoas de regiões afastadas, elas podem estar buscando a unidade de saúde e estar solicitando para que seja tratada a sua água, né? De preferência, estar consumindo água filtrada, fervida ou colorada, para estar prevenindo o risco de doenças como hepatites, entre outras. Essa leptospirose, você falou, e acontece com muita frequência aqui, esses alagamentos. E as pessoas caminham, andam, muitas vezes não se previnde dessa forma, assim, né? Nesses casos, mesmo se ela não sinta nenhum tipo de reação, vamos dizer, o organismo, talvez fosse importante se prevenir de alguma forma, né? Se ela pisou nessa água que estava contaminada, ou nessas enchentes, ou passou, ficou muito tempo ali, exposto a uma situação como essa, o que é que ela deve fazer? Não só a água, né? Mas também a lama, ela tem um alto poder infectante, a lama que fica depois da chuva. Da chuva, né? Então, se é inevitável estar entrando em contato com essa água, a pessoa tem que estar atenta à manifestação de qualquer sinal sintoma, mesmo que seja uma febre baixinha, uma dor de cabeça, já está atenta porque essa pessoa, ela é um grupo de risco, ela possui uma maior vulnerabilidade devido ao fator ambiental, devido à área que ela mora, à situação que ela vive. Uma área de risco, por exemplo, acontece com frequência, né? Sim, uma área de risco, isso. Então, qualquer sinal sintoma, mesmo que seja leve, uma pequena dor de cabeça, já está buscando imediatamente um serviço de saúde para que haja um acompanhamento, para que não evolua, para uma piora do quadro, e estar fazendo o diagnóstico correto e verificando se é ou não a leptospirose. Vamos falar um pouquinho da dengue, né? Que é uma doença que acontece com muita frequência, e a gente tem acompanhado nos noticiários, em muitos locais, ela tem vindo de uma forma forte, né? No sul do país mesmo, no sudeste tem acontecido. Agora, como é? Quais são os... Talvez, começar dando alguns dados. Como é a situação da dengue hoje aqui no município de Belém? Se você souber um pouco do estado do Pará, como é a situação? Eduardo, Belém vem acompanhando a queda do número de casos positivos para a dengue. É uma redução de mais de 40% de casos notificados. Em relação aos anos anteriores. Vem sofrendo essa queda progressivamente. E o nosso objetivo da Secretaria de Saúde é que continue diminuindo o número de casos de dengue. E a população tem contribuído para essa redução devido a estar se prevenindo, a estar eliminando o criador do mosquito da dengue. Porém, no último, Lira, que é o instrumento que a Secretaria de Saúde utiliza para estar fazendo um levantamento da infecção rápida do mosquito da dengue, do Aedes, eles constataram que 80% dos criadores do mosquito estão dentro da própria residência. Então, a população deve estar monitorando esses criadores, está eliminando esses focos do mosquito da dengue para que assim diminua cada vez mais o estado. Quais são os criadores mais comuns que vocês têm se deparado nesse acompanhamento que a Secretaria de Saúde tem? São pneus que ficam no quintal ou são outras formas? Muitas vezes tem um jarrinho com flor ali e desde tem um espaço fica aquela água ali. Como é? O que é que tem sido mais frequente nesse acompanhamento que vocês têm? Os locais mais improváveis, aqueles locais que as pessoas, meu Deus, eu nem sabia que estava aí, né? Presta atenção, você que está nos ouvindo. Ralo de banheiro, de quintal, de cozinha, que as pessoas geralmente só passam um paninho ali e não fazem a adequada inspeção, a adequada limpeza tem se mostrado muito frequente. É, em túlhos, em quintais, em áreas, em depósitos, né? Aquelas lonas que cobrem algum material de construção, né? Que formam aquelas barrigas e aí acumula água, valas. As valas principalmente, né? Devido ao entupimento, né? Dos bueiros, né? Ficam, fica aquelas valas ali com água parada. E vasos de plantas, ficha, ficha de tampa de garrafa também tem, a gente encontra a presença da larva, do mosquito, da dengue. Então, são esses pequenos locais, né? Independente do tamanho, são propícios para estar sendo o criador do mosquito. Qual o tempo desse criador se manifestar, quer dizer, desse Aedes aegypti se manifestar nesses locais que ficam água parada, por exemplo? Como você dizia, assim, no local, assim, numa poça, qual é, como é o tempo? A média da inclusão dos ovos até passar por estado de lava e daí de pulpa e daí para mosquito adulto é em média oito dias. Em oito dias o mosquito sai do ovo e se torna um mosquito adulto já pronto para se contaminar e infectar outras pessoas com o vírus da dengue. Em média oito dias e os ovos da fêmea do Aedes, eles têm uma característica que eles podem ficar, mesmo em ambientes desfavoráveis, sem estar em água parada, sem estar em locais úmidos e fora do alcance da luz, eles podem, eles criam uma proteção que eles podem durar até um ano em ambientes desfavoráveis. Então, além de eu estar eliminando, além de eu estar jogando fora essa água parada, eu tenho que também fazer limpeza de caixas d'águas, estar fazendo limpeza dessas lonas que ficam acumulando, dos vasos, né? Dos ralos, né? Quer dizer, essas pequenas dicas são fundamentais porque é no dia a dia que acontece essa situação, né? Quer dizer, por exemplo, no ralo do banheiro as pessoas não dão atenção porque aquela água vai, vai, mas fica ali um pouquinho acumulada em alguma coisa e as pessoas... Sim, são esses pequenos detalhes que podem ser pequenos, podem ser simples, mas que eles são de extrema importância para estar combatendo a dengue no nosso município. E ela se prolifera, por exemplo, a dengue, quando começa, né? Vamos falar especificamente agora da dengue, qual é o melhor modo, né? Já que descobre o diagnóstico, qual o modo de tratá-lo e como é que ela se... Porque nós observamos em alguns casos, assim, que existe uma proliferação, quase que uma contaminação generalizada naquele ambiente, naquele... Por que é que acontece com tanta facilidade essa proliferação da dengue? A dengue é uma doença endêmica, dita endêmica, né? Ela é presente no nosso município, porém ela não tem uma alta frequência, há muitos casos, porque ela está sob controle. Porém, existem algumas áreas, alguns bairros que existem os surtos da dengue porque tem uma fonte, né? Uma fonte de transmissão comum entre todos aqueles casos. E por isso que é feita uma investigação epidemiológica. Quando ocorrem esses surtos localizados em alguns bairros, é porque ali tem algum foco da dengue, algum ou alguns, pode ser mais de um, né? Que estão ali transmitindo o... estão sendo propício para a criação, né? Sendo o criador do mosquito da dengue e está contribuindo para a transmissão do vírus da dengue. Por isso que é importante não apenas eu fazer a minha parte dentro da minha residência, mas o meu vizinho, o vizinho do lado, o vizinho da frente, os meus familiares... Sensibilizar todos aqui que moram naquela região, né? Sim, todos, todos, porque todos... Uma consciência coletiva, isso é importante. Todos devem fazer a sua parte, né? A Secretaria de Saúde pela Prefeitura faz a sua parte, a população faz uma parte, né? E juntos nós conseguimos combater a dengue no nosso município. E no caso da dengue, muitas vezes a pessoa não tem o diagnóstico correto, né? Pensa que é uma gripe, por aquilo que nós falávamos no início. Aí o que é que ela deve fazer? Deve procurar, porque nós falávamos também sobre a automedicação. No caso da dengue, se torna mais grave ainda, não é verdade? Sim, a nova classificação da dengue pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, ela pode ser classificada em dengue, que há em grupos com melhor resistência. É aquela do dengue clássica, que a pessoa adoece, mas se recebeu tratamento adequado, né? Reage e em sete dias, em uma semana, se recupera. A dengue é com sinais de alarme, que é os sinais, os sintomas inespecíficos, como febre, dor no fundo dos olhos, dores no corpo, porém associado com hemorragia, com sangue presente nas gengivas, com sangramento nasal, com sangramento da mucosa oral, vômitos intensos. E também a dengue grave, que é a dengue com hemorragia, com sangramento mais intenso, sangramento de órgãos internos, que pode levar ao choque, que pode levar ao óbito. Então, deve ser feito o manejo clínico da dengue desde o seu início, desde os sintomas inespecíficos, desde a febre, dores no corpo e dor no fundo dos olhos, para que ela não evolua de uma dengue para a outra, de uma classificação para a outra. A tendência é essa, passar de uma para a outra. Isso, a tendência é passar. Mas, muitas vezes, as pessoas pegam já uma dengue mais forte, essa hemorrágica, por exemplo, já existe casos, né, da pessoa não pegar aquela dengue mais simples, mas essa mais forte. Sim, não tem mais a classificação de dengue hemorrágica. Agora, dengue grave, que é uma evolução de uma dengue maltratada, né, que foi, aparentemente, tratada na minha casa, mas como eu não consegui fazer, não consegui me tratar, eu procurei a unidade de saúde, mas já foi com agravamento do caso, e aí exige cuidados mais intensivos, e que o nosso sistema, né, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa já está debilitado. Eula, em relação à automedicação da dengue, quais são os perigos mais frequentes na automedicação, no caso da dengue? A pessoa toma um remédio errado, o que é que pode acontecer? Em relação à dengue, a automedicação, ela mascara a doença. É a principal característica da automedicação, mascarar a doença e dificultar o diagnóstico. Não é porque um remédio X serviu para alguém, que vai servir para mim. Cada organismo é diferente, né, cada organismo reage de uma forma, ainda por cima nas populações de risco, como eu falei. Pessoas que têm uma doença de base, é muito mais perigoso estar fazendo a automedicação, porque já tem uma doença pré-existente que contribui para estar agravando aquele quadro clínico. Então, por mais que eu sei que o médico vai passar um medicamento tal, então eu vou fazer mesmo sem ir lá, mas o médico, ele vai estar prescrevendo a dosagem adequada, o medicamento adequado para cada caso, né, porque serviu para um que vai servir para outro. Cada pessoa é uma, é individual, cada organismo é único, então ele deve ser tratado de maneiras diferentes. Isso é importante, foi um aspecto importante que você precisa estar atento em relação ao tratamento da dengue. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto, aqui com a Eula das Neves, falando sobre saúde, né. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com a Eula das Neves, da Vigilância Sanitária aqui da Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Belém. Nós estamos falando sobre as doenças ligadas ao período chuvoso. Eu queria lembrar para você, em relação a dengue, que você pode ligar, tem um número que é o Disque Dengue, que é importante porque entra em contato e eles dão as informações, ou passam aqueles aspectos que são importantes para você saber. Então, Disque Dengue 3344-2466, 3344-2466, deve ter no estado, isso daqui é aqui do município, no teu município, na tua cidade, você procura o posto, em outros estados aqui que estão nos acompanhando, procure o posto de saúde, eles devem ter o Disque Dengue, né, para informação, mas é importante aqui em Belém, 3344-2466. Também tem outro telefone importante do CCG, que é o combate de roedores, combate ao problema dos roedores, que é 32270355. Eula, como esses números aqui, eles têm sido bastante frequentados, as pessoas, eu queria que você falasse da importância dessa comunicação, particularmente em relação ao combate aos roedores, que é muito, as pessoas não sabem, mas é muito frequente aqui nessa região. Sim, esses são os nossos principais meios de comunicação com a população. Nós recebemos muitos casos, muitas denúncias pelo Disque Dengue, as pessoas denunciando focos de criadores do mosquito da dengue, da vizinhança, de terrenos abandonados, casos também, eles nos reportam. E a partir desse primeiro contato que nós temos com a comunidade, nós desencadeamos as ações, que é de investigação epidemiológica, de estar verificando se existem novos casos, se realmente tem um caso suspeito que atenda aos critérios, e estar tomando as medidas de controle. A partir do Disque Dengue é feito uma visita domiciliar, a equipe de endemias vai na casa, na residência, e vai estar fazendo a busca de focos do mosquito da dengue, tanto na casa quanto aos arredores, para estar eliminando o possível foco, o foco ou focos do criador do mosquito da dengue. E o centro de controle de zoonoses, que é para controle dos roedores, também pode estar entrando em contato naqueles casos de residências que tem, que é visto um aumento da proliferação de ratos. A equipe do centro de controle de zoonoses vai estar indo ao local, vai estar investigando, vai estar levando os raticidas, e está fazendo todo o manejo adequado para estar eliminando, né, essa proliferação de roedores naquele bairro, naquela casa, naquelas redondezas. Porque também tem os períodos que esses roedores crescem, aumentam, né, o número, quer dizer, em alguns ambientes a gente vê que a proliferação é muito grande. Os roedores, eles são ditos animais sinantrópicos, que são aqueles animais que eles necessitam de condições básicas, simples para viver, que é a água, a alimentação e a moradia. E os ratos, né, ratos, catitas, esses tipos de roedores, eles são atraídos principalmente para ambientes, para locais sujos, mal iluminados e que tenha fonte de alimentação. Resíduo de alimento, né. Resíduo de que a principal fonte é o lixo, né, o resíduo de alimentos. Por isso que uma medida também de prevenção, para estar combatendo ou controlando essa proliferação de ratos, bem como também estar evitando uma leptospirose, é estar condicionando adequadamente seu lixo, estar colocando nos horários que o carro do lixo, né, a prefeitura, o serviço de coleta de lixo esteja passando, estar, não deixar sujo, né, quitar, não deixar lixos expostos a céus abertos, estar tampando corretamente, armazenando corretamente, desprezando corretamente esses lixos, esses resíduos para estar controlando a proliferação dos roedores. Isso é fundamental, a questão da limpeza, não é importante. Agora, outra coisa que acontece com muita frequência é que as pessoas, quando vêem rato, vêem algum tipo de roedor assim, elas querem logo comprar, resolver o problema e compram um veneno, um chumbinho, alguma coisa assim, que colocam, mas não entram em contato e talvez não seja tão eficiente quanto chamar uma equipe assim, um serviço que faz esse combate, que trabalham, né, é importante que a pessoa procure, não tente resolver, muitas vezes que não ajuda, né, pode ser perigoso para outras coisas até, não é verdade? Essas medidas caseiras, elas devem ser orientadas por um profissional e o Centro de Controle de Zoonoses tem esse profissional que vai estar visitando a residência, vai estar verificando, ele precisa primeiro conhecer a situação, porque qualquer medida pode apenas espantar momentaneamente aquele roedor, mas posteriormente, quando o animal percebe que ele pode retornar, ele vai retornar e vai retornar com acompanhados, né, com mais roedores ainda. Então, para ser uma medida eficiente, é necessário que esteja tendo a orientação do médico veterinário e esse serviço é disponibilizado pelo... Disponibilizado, é gratuito, que você ligando para esse número, eu digo o número novamente, 32270355. A pessoa se disponibiliza aí no ambiente. Sim, é agendado, verificado o melhor horário, o melhor dia, para o profissional estar indo, estar fazendo, não só estar verificando, né, a situação de redores naquele local, mas também estar fazendo orientações, educação e saúde, criando a conscientização para aquela região, para aquele bairro. É fundamental, aproveito para dar um lembrete, vocês não deixem saco de lixo, coisa assim. Agora, nesse período chuvoso, isso é terrível, você vê que alaga as ruas, a situação fica muito pior, então é importante essa conscientização, essa sensibilização geral e não deixar também... Desculpe, não deixar também que outras pessoas cometam isso, deixam o lixo jogado ou coloquem na rua, porque isso, como consequência, traz uma série de fatores negativos. Então é importante, vamos viver bem a cidadania, fazendo com que esse tipo de coisas que nós podemos evitar sejam feitos. Também as pessoas fazem aumentar muito o número de gatos, né, porque com essa situação, aí começam a criar gatos e não é verdade. Em relação à pesquisa, Eula, desses tratamentos para diminuir, porque você disse um dado importante que diminuiu bastante em relação à dengue e outras doenças, a malária mesmo aqui não teve nenhum caso. O que é que tem sido feito nesse campo de pesquisa para justamente diminuir essas doenças ou mesmo eliminar doenças como essa? Em relação a pesquisas, há novos tratamentos específicos, porque a dengue, ela não tem um tratamento específico, né, ela tem um tratamento sintomático, que é de acordo com a manifestação que cada pessoa apresenta. Elas estão sendo desenvolvidas pesquisas tanto a nível internacional quanto a nível nacional pela Fiocruz, pelo Instituto Evandro Chagas aqui do Pará, né, buscando novos meses, mas até o momento não tem nada concreto. Estão passando por fases, por etapas, né, uma possível vacina, um possível medicamento específico. E isso, essa dificuldade é devido ao vírus da dengue, ele possui quatro subtipos. É o vírus da dengue que possui quatro subtipos. Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 e Dengue 4. E esses subtipos, eles possuem um alto poder de mutação, de variação antigênica, que dificulta, né, há um elemento específico para combatê-los. Isso é importante. E você acha que os poderes constituídos, ligados à área de saúde, tanto em nível estadual, quanto em nível municipal, quanto em nível federal, tem trabalhado para isso? Tem o que é? Tem desenvolvido? Existe uma sensibilização em relação a isso? Sem dúvida, a gente precisa dizer que muita coisa precisa ser feita ainda. Mas existe essa sensibilização, a menos a preocupação para atacar esses problemas? Sim. A dengue, ela é uma doença de notificação, que é aquela doença que ela deve ser informada e repassada a cada esfera de governo. Nós, do município, detectamos, né, a partir da unidade de saúde, repassamos para o estado, que é praça, para o nível nacional, para que haja uma interação, porque existe o interesse de haver o controle dessa doença endêmica, não só aqui na nossa região, né, de Belém, no Pará, mas sim a nível nacional, para estar combatendo, para estar diminuindo cada vez mais. E tanto é integrado, que é possível que existe uma redução a nível nacional. Em todos os estados, existe uma redução. Em alguns estados, uma redução mais acentuada, em outros estados, uma redução menos acentuada. mas está havendo uma queda dos casos de dengue a nível nacional. Quer dizer, essa parceria é fundamental, é importante, né? E com a participação, né, da população, de um modo geral, porque ela que está ligada diretamente, precisa também fazer a própria parte. Sim, a população é a nossa maior aliada, a nossa maior fonte de informação. É a partir da informação da população de um caso suspeito, tipo exemplo de dengue, que é desincadeada as outras medidas. A vigilância epidemiológica é acionada, as medidas de controle são tomadas, as medidas de identificação, de estar buscando contatos, né? Novos contatos, novos casos, são tomados e para combater, para controlar a situação, uma possível epidemia. Eu queria que você frisasse novamente, você falou um pouquinho, mas em relação à higiene, nesse trabalho de combate, prevenção, a importância da higiene, de um modo geral, desses vários tipos de, não é? Porque a gente vê, como nós dizíamos antes, muitas coisas estão ligadas à questão da higiene, da higienização do ambiente, dos locais, coisas assim. Eu queria que você frisasse um pouquinho sobre isso, porque talvez um problema mais sério seja por aí, para se trabalhar, para que aconteça menos, né? Sim, uma forma de prevenção, né, e a melhor, a mais eficaz, é uma higienização adequada, não só do nosso ambiente, mas de nós mesmos, porque a partir de uma higienização pessoal adequada, eu estou fazendo com que o meu organismo crie uma resistência, eu estou contribuindo para que minha defesa esteja apta a combater qualquer tipo de infecção, e também do meu ambiente, porque a nossa saúde não depende só do nosso sistema biológico, mas também depende do nosso sistema social, dos fatores ambientais da nossa casa. Então, a limpeza adequada combate a influenza, porque a partir de um ambiente arejado, com luz solar, ambiente luminoso, vai estar fazendo que o vírus da influenza seja eliminado, como também o da meningite. Locais limpos evitam a proliferação de roedores, locais limpos, evitam o criadouro do mosquito da dengue. A limpeza é um fator contribuinte muito eficaz para que várias doenças, não só uma, isso que é bom, a partir de uma limpeza, tanto pessoal, quanto do meu ambiente, quanto do meu local, onde eu moro, na minha residência, ela combate não só uma doença, mas várias doenças, me previne de várias doenças, eu e a minha família. A questão, por exemplo, de mulher grávida, uma mulher que está amamentando ainda, em relação à dengue, o comportamento ela deve ter? Que tipo de, ela deve, não é, só procurar o médico, ou a atenção em relação a essa criança que ela vai ter, ou em relação também a criança que ela tem, que é recém-nascida, qual é a orientação que a secretaria dá em relação a isso? Tanto as grávidas, quanto as crianças recém-nascidas, são do grupo de risco. Então, elas devem estar buscando serviços de saúde, não só para fazer o tratamento, mas como também está tendo orientações, do profissional capacitado para estar manejando, para estar manejando adequadamente essa situação de doença, essa situação de dengue, para estar recebendo o medicamento correto, para a dosagem correta, para o recém-nascido e para ela também. Você poderia dar algumas dicas, a gente está chegando quase ao final do programa, poderia dar algumas dicas importantes para quem está nos acompanhando, para justamente medidas básicas, dicas importantes que possam ajudar nesse trabalho de prevenção, nesse trabalho também de acompanhamento, de evitar doenças como a dengue, como a malária, como a leptospirose, como a chikungunya, que se você tivesse de classificar algumas dicas importantes, algumas sugestões importantes, ou algumas medidas básicas fundamentais, quais seriam? A dica mais importante é eu ter cuidado, ter uma atenção à minha saúde, levar uma vida saudável, através de uma libertação balanceada, através de uma vida ativa, longe de sedentarismo, para eu estar criando uma resistência, para o meu organismo estar criando uma resistência, e também medidas preventivas simples, que eu posso estar tomando no meu dia a dia, no meu cotidiano, e estar repassando, multiplicando para outras pessoas, que é a limpeza, estar em um ambiente limpo, adequado, não só é agradável, mas também combate as doenças, estar eliminando os criadouros do mosquito da dengue, principalmente, que é a principal medida, estar eliminando esses criadouros, para estar combatendo a cadeia de transmissão, estar evitando locais aglomerados, nesse nosso período chuvoso, locais fechados, principalmente as crianças pequenas, porque é uma maior disseminação da transmissão do vírus da influência, da meningite, e estar também procurando imediatamente os serviços de saúde, assim que iniciar qualquer sinal ou sintoma, para que eu saiba o que eu tenho, e o profissional de saúde está tendo um manejo clínico adequado, não deixar, esperar que se torne grave, para eu aí procurar o serviço de saúde. Eu queria agradecer pela tua presença, eu acho que foi muito importante, particularmente nesse período, onde acontece muitas dessas situações de saúde, e deixo uma palavra final que você queira colocar ainda, acho importante colocar em relação a esse tema que nós falamos. O mais relevante na nossa saúde é a prevenção, é nós trabalharmos como uma medicina preventiva, para estar evitando o aparecimento, o agravo de doenças, para estar melhorando a nossa saúde. Então, é prevenir, conhecer para prevenir, e multiplicar essas informações, que o seu programa possibilitou, hoje, para estar divulgando, não está só aqui, está multiplicando, está informando, e está buscando os serviços de saúde, que eles estão abertos, não só para dar o tratamento, mas também dar orientações, fazer uma educação em saúde, está criando uma consciência, para nós estarmos cuidando da nossa própria saúde, tanto nossa, quanto da nossa cidade. Mais uma vez, Eula, Eula, muito obrigado pela sua presença. Nós conversamos com o Eula das Neves, da Secretaria Municipal de Saúde, aqui de Belém. Terminamos mais um programa, eu queria agradecer pela audiência, queria mandar um abraço, particularmente, para todo o pessoal do Maranhão, que nos acompanha, pessoal do Mato Grosso, de Juína, do Sinop, Tangará da Serra, de Paraná, em Rondônia, um grande abraço, obrigado por vocês acompanharem, sempre a gente, Rio Branco, Rio Branco, no Acre, também Macapá e Santana, no Amapá, obrigado pela audiência, e aqui todo o pessoal do Pará. Um grande abraço, a gente se encontra no próximo programa. Até lá. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau.